Bom, pessoal, para tá fazendo aqui as nossas bolinhas, vamos precisar aqui de um retângulo de 9 por 9,5. É quase um quadrado, tá, gente? Vamos pegar aqui a nossa régua e vou marcar aqui com a caneta pra vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos pegar aqui, gente, vamos fazer 9 tirinhas de 1 centímetro, tá? Então, vou marcar aqui. Vou marcar aqui em cima. Pronto, gente, fiz as marcações aqui, olha, não sei se vai dar pra mostrar pra vocês certinho. E vou fazer aqui embaixo pra quando a gente for unir aqui sair retinho. Então, vamos lá. Pronto, pessoal, olha, já fiz a marcação aqui de um lado e fiz aqui do outro. Agora, com a régua, eu vou vir aqui e vou fazer as tirinhas de 1 centímetro, tá? Pronto, gente, olha, já fiz, ficou assim dessa forma, tá vendo? Agora, pessoal, vou vir aqui com minha régua novamente e vou vir aqui nessas tirinhas e vou pegar e fazer uma marcação de 1 centímetro e meio, tá? Vou marcar aqui 1 centímetro e meio de um lado. Vou marcar aqui dos dois lados pra gente, quando unir, sair retinho também. E vou marcar aqui na parte de baixo também. Aqui, pessoal, vocês vão entender melhor depois na hora de cortar, tá bom? E vou fazer aqui essa marcação. E ficou assim, pessoal, dessa forma, tá vendo? Eu não sei se vai dar pra mostrar bem certinho por causa do flash, eu tô gravando à noite. Mas, vamos vir aqui com a tesoura e vamos cortar aqui as tirinhas normal, tá? Gente, nós vamos cortar as nove tirinhas de 1 centímetro. Vou vir aqui e vou recortar aqui todas essas tirinhas. Pronto, gente. Depois de todas as tirinhas cortadas, tá vendo que ficou a marcação aqui? Aqui é 1 centímetro e meio que eu deixei lá no começo, tá vendo? 1 centímetro e meio. Aqui, gente, esse centímetro e meio, vamos pegar aqui a tesoura e vamos pegar dessa marcação aqui até a pontinha. Assim, dessa forma. E vamos pegar aqui desse outro lado também. Ficando assim, como se fosse uma pontinha de um lápis, tá vendo? E vamos fazer dos dois lados. Pega da marcação de 1 centímetro e meio até a pontinha. E vai ficar assim, pessoal. Aqui, pessoal, se vocês quiserem cortar primeiras tirinhas e depois fazer a marcação de 1 centímetro e meio, também pode, tá? Mas, dessa forma que eu fiz, agiliza mais o processo. Então, vou fazer aqui mais um pra vocês verem. Vou pegar aqui dessa marcação até o finalzinho do EVA aqui. Pego aqui da pontinha, olha, e vou até a marcação. E vai ficar assim com essa pontinha. E assim, eu vou fazer com todas, tá? Vamos precisar de duas cores. Então, vou usar aqui o rosa e vou usar o branco. Então, vamos precisar de nove tirinhas rosa e vamos precisar de nove tirinhas brancas, tá bom, gente? Vou fazer aqui e já volto com elas prontas pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, já cortei todos aqui, tá? Minhas tirinhas. Agora, vamos para a montagem. Aqui, gente, vamos precisar de um EVA na medida de 5 por 5,5, tá? E aqui, essa tirinha, pessoal, tem a medida de 1 centímetro por 5. Vamos pegar aqui a cola instantânea e vamos tá colando aqui essa tirinha. Vou passar somente um pinguinho de cola aqui. Só na pontinha, tá, pessoal? Não é pra colar toda. E vamos colar aqui só a pontinha. Olha, pessoal, tem que deixar esse espaço aqui, tá vendo? Pra gente fazer a colagem aqui. Então, vou pegar aqui minha cola instantânea e vou passar a cola aqui. Agora é só vir e fazer a colagem. E vai ficar assim, dessa forma. Vamos pegar aqui o EVA e vamos marcar aqui, gente, um círculo pra fazer a colagem aqui de cima, tá? Então, você vai vir aqui, olha, com um palito ou a caneta mesmo, tá? Só que a caneta vai deixar marcado. Vocês vêm aqui e fazem o círculo. Agora é só cortar. E aqui você vai fazer dois, porque é um pra cima e outro pra baixo. Pronto, gente. Agora, vamos fazer a colagem aqui. Vou passar minha cola instantânea aqui. Na parte de cima. E vou tá colando aqui esse círculo. Se ficar grande, gente, não tem problema, tá? É só cortar o excesso depois. É melhor do que ficar menor. E aqui vamos esperar secar essa cola. Depois que secar, eu venho aqui com a minha tesoura e vou retirar esse excesso que ficou de EVA. Agora, eu vou vir aqui com o palito de churrasco e vou marcar bem aqui no centro. Vou fazer um furinho assim, tá? Pra gente começar a montar aqui. Tá vendo, gente? Vou fazer um furo no centro também. Pronto. Agora, vamos montar aqui a nossa bolinha. Vamos pegar, pessoal, essa pontinha aqui e vamos vir até essa pontinha aqui do centro, tá? Pra ficar bem centralizadinho. Então, vou passar a cola instantânea aqui na pontinha só, tá, gente? Não precisa ser muita cola. E vou colando aqui, olha, bem rente aqui o pontinho, tá? Do meio, pra ficar bem centralizado. E assim, eu vou colando todas essas partes brancas aqui, tá, gente? Eu vou colar primeiro a branca aqui certinho. Tá? Passa a cola só aqui na pontinha mesmo. E vem colando bem centralizado aqui, direcionado o furinho que eu fiz aqui no centro, tá, gente? Olha só, pessoal, vai ficar dessa forma aqui. Agora, gente, vamos colar as tirinhas rosa. Vamos fazer o mesmo processo, tá? Vamos colar aqui em cima. Só que aqui essas tirinhas rosa, vamos colar intercalando aqui, tá, gente? E a gente vai ter que colar sempre no espaço aqui da branca. Olha só, gente, vai ter que ficar assim dessa forma, tá vendo? Vamos colar sempre intercalando. Olha bem na onde tá o espaço aqui, você vem e faz a colagem. Olha na onde tá o espaço aqui e faz a colagem. Sempre assim, tá, pessoal? Depois que a cola secar, pessoal, agora vamos unir aqui e fazer a colagem, tá? Intercalando. Vamos vir aqui e vamos colar aqui em cima dessa branca, tá vendo? Vou passar um pouquinho de cola aqui. Se vocês quiserem usar cola quente, também pode, tá, gente? Aí vamos vir colando essas tirinhas aqui e sempre intercalando, tá vendo? Vai vir e faz do mesmo jeito que a gente fez a colagem, tá, gente? Sempre centralizando aqui no meio certinho. E olha só, pessoal, vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Agora vamos tá colando a branca. Da mesmo jeito, tá, gente? Do mesmo jeito que a gente colou a rosa, vamos colar a branca. Ficará dessa forma. Olha só, pessoal, como vai ficar aqui a nossa bolinha. Olha que linda que já fica, né, gente? Olha que charme pra tá enfeitando aí a sua árvore de Natal. Agora, pessoal, pra dar acabamento, eu peguei aqui uma tirinha de EVA na medida de um centímetro por nove, tá? Peguei aqui um pedacinho de linha. Vocês podem tá usando da sua preferência, tá? Se tiverem aquelas prata, é mais bonito, tá, gente? Aqui eu tô usando linha de crochê mesmo, tá? Então, vou pegar aqui e vou passar um pinguinho de cola aqui no EVA. E vou tá colando essa linha aqui. Colei a linha, agora eu vou tá enrolando esse EVA. Vai fazendo um rolinho. Chegou aqui no final, eu passo mais um pouquinho de cola. E está pronto. E aqui vai ser o nosso ganchinho. Agora, eu vou passar a cola aqui na parte do fundo. E vou colar aqui em cima da nossa bolinha. E olha só, pessoal, como é que vai ficar. Pra dar acabamento, pessoal, aqui nessa parte de baixo, eu vou colar aqui esse circulozinho, tá? Vou passar a cola aqui e vou colar aqui na parte do fundo aqui da nossa bolinha. E esse foi o resultado final, pessoal, da nossa bolinha. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, gente, mas é pra mostrar certinho pra vocês, tá? Me perdoe o barulho no fundo do vídeo, porque aqui a rua tava muito movimentada. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá? E tchau, tchau. Até a próxima ideia.